Fala galera, aqui é a Sina Aria e vamos começar a semana com mais um vídeo de notícias. Hoje a gente começa conferindo o próximo game grátis da Epic Games. Temos o anúncio de uma clássica franquia voltando e que deve ser gratuita para jogar na Steam nos consoles e também os games mais populares de julho na Steam e uma nova promoção liberada com jogos baratos no PC. Bora começar com os games grátis, mas antes deixem o like aí e também desejo uma ótima semana para todo mundo. E realmente o único jogo grátis de quinta-feira agora na Epic Games deve ser o Homeworld Deserts of Karak, que será entregue de graça a partir do dia 24 e ficará disponível para resgate até o dia 31 de agosto na Epic Games Store, beleza? Dessa vez não temos nenhum jogo oculto ou escondido ou bloqueado no Brasil aqui pela Epic Games, mas se alguma coisa mudar ou se aparecer algum outro game grátis aí na Epic, eu vou avisar vocês como sempre aqui no canal e também lá no meu site no gameplayscassi.com.br Então o único game grátis da quinta-feira agora deve ser realmente esse jogo de estratégia chamado de Homeworld Deserts of Karak. E quem aí conhece ou já jogou o Delta Force? Bom, a franquia está voltando com tudo e o game receberá um reboot em breve, rapaziada. E esse teaser que aparece aí já é de imagens de alfa do game, é um teaser de mais ou menos 30 segundos. O jogo de tiro em si será o retorno do clássico jogo multiplayer Delta Force, que estreou em 1998. Aposto que muitos aí nem eram vivos ainda. A novidade será multiplataforma, tá rapaziada? E também deve ser lançada para PC, Playstation, Xbox e dispositivos móveis em 2024. E eu tô até com medo das microtransações, né? Eu lembro que eu joguei bastante uma versão de demonstração do Delta Force desse 1998. A série, a franquia tem vários jogos, mas o que eu joguei mais foi o Delta Force 98 mesmo, que era uma versão de demonstração. Eu lembro que o game na época pedia 32 MB de memória RAM, alguma coisa assim. Era um jogo bem leve, mas tinha PC que já não rodava, né? Bom, segundo o estúdio responsável pelo novo Delta Force, o nosso objetivo é preservar a verdadeira essência do jogo Delta Force original. E ao mesmo tempo, trazê-lo à vida em um futuro próximo, tanto artística quanto narrativamente. E para conseguir isso, desenvolvemos um enredo abrangente com temas realistas, contratamos atores reais para criar os personagens, usamos fotogrametria para criar o mundo 3D, capturamos movimentos táticos de profissionais militares e buscamos conselhos de ex-membros das forças especiais para garantir o autêntico e determinado realismo e profissionalismo no game. Além disso, o game também terá um modo campanha inspirado no filme de 2001, Black Hawk Down, conhecido aqui no Brasil como Falcão Negro em Perigo, que inclusive é um ótimo filme de ação. O estúdio ainda diz que os jogadores poderão experimentar a sensação de batalhas autênticas e blá blá blá. Quanto ao multiplayer, estão prometidas batalhas para mais de 32 jogadores simultâneos, muitos métodos de combate e vários mapas foram desouvidos, levando em consideração as paisagens e características do terreno de mudanças de elevação, cavernas e etc. Os veículos também serão tecnologicamente avançados, jogadores podem usar carros, helicópteros, blindados, barcos, jipe, picape, caça, drone e muito mais no PVP. Pelo que parece, o multiplayer do game deve ser gratuito, free to play, enquanto essa campanha é prometida, eu acredito que deve ser paga ou alguma coisa do tipo, né? Ainda não temos tantas informações assim sobre esse Delta Force, mas devemos ter novidades amanhã durante o início da Gamescom, tá? Eles prometeram aí que o game vai ter novidade amanhã, dia 22 de agosto, e assim que tivermos novidades sobre o modo gratuito, eu vou avisar vocês como sempre aqui no canal, e é bem bacana ver uma franquia clássica dessa voltando com tudo, né rapaziada? E tomara que os caras acertem a mão, né? Bom, seguindo aqui o rumo com as notícias, todo mês a Valve libera uma lista com os jogos mais populares do mês anterior em sua loja, e dessa vez o jogo gratuito mais popular de julho foi o FPS Starseed Dead Zone, ao lado do também gratuito Eternal Return, que saiu do acesso antecipado no último mês. Starseed Dead Zone é um FPS gratuito que atualmente está em acesso antecipado na Steam, tivemos também outros games gratuitos aí populares no último mês, como o Disfigure, um joguinho de roguelike de ação em 2D bem bacana, o divertido game de puzzles Cats Hides em Paris, além do aplicativo gratuito de modelagem chamado de Warudo, exatamente isso. E além dos games gratuitos, a Valve também revelou quais foram os lançamentos pagos mais populares do último mês, em um mês que tivemos grandes lançamentos como o Ratchet & Clank, uma outra dimensão que atingiu aí 8 mil jogadores simultâneos no seu lançamento, também tivemos um jogo de ação da Capcom Exo Primal, que atingiu apenas 4 mil jogadores simultâneos, porém um grande lançamento mesmo foi sem dúvidas o Remnant 2, que acumulou um incrível número de 110 mil players simultâneos durante seu lançamento na Steam. Você jogou o Remnant 2? Comenta aí embaixo pra gente. A lista completa de lançamentos populares de julho, ainda temos aí outros games como o excelente RTS, Jagged Alliance 3, The Legend of Heroes, Formula 1 Manager 23, esse aí eu joguei bastante, mas tá bem similar com o jogo do ano passado, também tivemos o Viewfinder e outros games conforme podemos ver aqui na lista. Essa lista liberada pela Valve não ranqueia o game mais popular, é só uma lista com os jogos que tiveram mais receita aí no último mês, tá? E também os mais baixados ali no caso dos Free to Play. Enfim, eu vou deixar essa lista aqui no meu site para quem tiver interesse nesse artigo que eu preparei, só desse tudo e o link está aqui no meio da matéria, beleza? E agora bora para a nova promoção. A GOC.com, uma das maiores lojas de DRM Free, gerenciada pela CID Project Red, liberou hoje uma nova relação de ofertas, trazendo dezenas de descontos para jogos PC que ficará ativa até o dia 28 de agosto. E entre os destaques temos o excelente Moonlighter. Por apenas R$ 5,69, sua versão básica, 85% desconto. A versão completa não tá em promoção nesse momento, mas essa versão básica tá bem chamativa. Lembrando que a gente é parceiro da GOC.com, então se você for comprar alguma coisa na loja, use o link da descrição para apoiar o canal. Também temos aqui o excelente Sleeping Dogs Definitive Edition, por apenas R$ 8,39. Ótimo preço, rapaziada, 85% desconto. Muito boa mesmo essa promoção do Sleeping Dogs. Temos aqui também o Little Nightmare Zoom saindo por R$ 20,00, no seu preço antigo ainda, tá? O Little Nightmare Zoom subiu de preço na Steam, e eu acho que em promoção ele tá saindo por uns R$ 35,00. E aqui na GOC acaba ficando mais barato. Também temos o Little Nightmare 2, por R$ 52,00 na loja. Também é possível aproveitar 90% de desconto para o Homeworld Remastered Collection, que sai por R$ 6,39. Porém, esse game foi entregue de graça, na verdade essa coleção de três jogos aí, foi entregue de graça recentemente na Epic Games, tá? Então é melhor não comprar se você resgatou de graça na Epic. E também temos ainda a promoção para o próximo jogo grátis da Epic, que é o Homeworld Deserts of Karak. Vai ser entregue de graça essa semana na Epic, então não faz sentido comprar agora, beleza? Além disso, também temos o excelente Metro Exodus, que tá com o mesmo preço lá na Steam por R$ 11,19, na versão base e na versão Gold por R$ 15,00. Daí também temos o Metro 2033 Redux por R$ 5,59, mesmo preço do Metro Last Light Redux, que também por R$ 5,59 aqui na GOC.com. É um pacote aqui na GOC que eu vou recomendar vocês não comprarem, que é esse Metro Franchise Bundle. Ele vem os três jogos da franquia mais as DLCs do Metro Exodus por R$ 47,00, rapaziada. Tá muito caro na minha visão, porque, como vocês podem ver, vem o Metro 2033, o Last Light Redux, o Metro Exodus e as duas DLCs de campanha. É o seguinte, isso daqui tá saindo por R$ 47,00 em promoção na GOC, só que na Steam sai por R$ 18,00, rapaziada. Vem também o Metro Exodus, Metro Redux, Metro Last Light e também o Expansion Pass do Metro Exodus, que já tem as DLCs do game, tá, rapaziada. Vocês podem ver, o passe de expansão do Metro Exodus será composto de dois grandes DLCs, tá? História de Sun e também os dos Coronéis. Então, vale mais a pena pegar esse pacote aqui na Steam por R$ 18,00, tá? Muito mais em conta, beleza? Mas promoção da GOC aqui não tá legal. E também temos aqui na GOC o excelente Blade Runner em Raced Edition, saem por R$ 13,00 aqui na sua versão Raced. A versão clássica sai por R$ 20,00. Tá até que interessante, porém é aquela versão que foi lançada com alguns probleminhas um tempo atrás aqui na loja, beleza? Tem que dar uma analisada aí pra ver se os problemas já foram solucionados, que eu realmente não sei. Bom, se vocês tiverem interesse na lista completa da promoção da GOC, eu deixei aqui no meu site. Nesse artigo, aqui temos alguns outros games ainda que eu não mostrei no vídeo, como o Beast Simulator e também o Bright Memory. Bom, vou deixar o link aí no comentário, fixado na descrição para quem tiver interesse ou acessar aqui em playscars.com.br. Bom, rapaziada, é isso. Esses são os grandes destaques aí de notícias de hoje. Comente aí embaixo o que vocês acharam sobre os destaques de hoje. Lembrando que no comentário fixado na descrição eu vou deixar vários links úteis para vocês. Espero que tenham gostado, se gostou, deixe o like, compartilhe com os amigos e eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau.